Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Uma coisa, eu não sou filho legítimo, minha mãe é outra, a dona Daíra não gostava de mim. Preto velho respondeu, é meu coração que dói. E uma coisa que eu fiquei triste foi que... Eu realmente estava sem dinheiro mesmo para fazer o inteiro, para tudo. Eu comprei lá, tinha muita gente, né? Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, para a gente estar sempre criando conteúdos para você aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar de uma polêmica. Alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, eu gravei uma matéria com um senhor chamado Luiz Carrir, um cantor. Ele fazia dupla com Pirací, Luiz Carrir e Pirací. Esse senhor chegou aqui em minha cidade, né? Eu trabalhava na Record nesta época e alguém ligou, né? Uma fonte ligou para a gente dizendo que o filho do Tião Carrir estava em Alto Araguaia, que precisava dar uma entrevista para divulgar um trabalho dele, né? O senhor Luiz Carrir, da dupla Luiz Carrir e Pirací. Na época era um outro parceiro. Na época era um outro parceiro, não me lembro o nome agora. Mas eu tenho trecho da matéria, eu vou colocar aqui, vocês vão observar e ver. Essa matéria, ela viralizou no canal antigo que eu tinha. Ela foi para 2 milhões de acessos, né? E eu recebi muitas ligações, né? De pessoas, comentários, né? De amigos, de radialistas, de apresentadores, de pessoas que conviveram com o Tião Carrir e que teve essa certa experiência com o Tião Carrir. E o Luiz, né? O Luiz Carrir afirma com todas as palavras que é filho do Tião Carrir, não com a senhora esposa do Tião Carrir. Mas ele disse que era filho e que ela não gostava dele, né? Enfim, ele vai contar essa história aqui. Nós vamos colocar um trecho da história. Eu estou voltando a esse assunto agora porque essa matéria está viralizando de novo no nosso canal. Aqui no canal JNTV. Então, gente, na época já havia internet, claro. Tinha internet, eu já tinha esse canal. O seu Luiz Carrir, ele achou que a matéria ia ficar só aqui na região, né? Que não ia ser divulgado nos meios, em outros meios de comunicação como a internet, né? A internet é uma coisa que ninguém, é terra, né? Que ninguém manda, né? E se você não souber usar essa ferramenta, você cria uma situação complicada, como foi a do seu Luiz Carrir, que afirmou ser filho do Tião Carrir. Inclusive, ele conta detalhes que o pai precisou, quando foi sepultado, né? De amigos para ajudar a sepultar. Eu tenho várias versões. A primeira versão que nós vamos ver aqui no canal é a versão do próprio Luiz Carrir, que me deu essa entrevista. E nós vamos ver agora o trecho, alguns trechos, aliás, desta entrevista, para depois a gente chamar outros personagens dentro desta matéria que nós estamos criando aqui no canal JNTV. Com a palavra, Luiz Carrir. Bom, mas não dá para falar de você também sem não falar do seu pai, que é o saudoso Tião Carrir. O Tião Carrir que deixou um grande legado, né? Para a música sertaneja, enfim. Como é que é para você ser filho de um cara que é o maior violeiro do Brasil, é considerado realmente o maior violeiro do Brasil, e você também está hoje aqui tocando música sertaneja raiz, tocando a viola. Tem que ser muito bom para isso também, né, Luiz? Fala a verdade. É, não sou melhor que os outros, não, mas me considero bom. Aprendeu com o pai? Aprendi com ele, muitas coisas aprendi com ele. Já nasci violeiro também, já. Dom, né? E cantar também. Agora é o seguinte, tinha um prazer imenso eu ser filho do Tião Carrir. Só que tem uma coisa, eu não sou filho legítimo, né? Minha mãe é outra. A dona da aí não gostava de mim. Ô Luiz, conta para a gente aqui, olha, como é que foi os últimos dias de fim de vida aí do Tião Carrir? É verdade que ele morreu de uma doença proveniente do álcool, da bebida? Não. Tipo cirrose? Não. Não morreu nada disso, não. O Tião Carrir tinha diabetes e tinha mais coisa, no fim, deu neucemia também, né? Então, mas ele tinha diabetes. Quando ele morreu, a dona Nair, que é a esposa dele, ele deu quatro meses de vida, os médicos falaram, se cortar a perna, quatro meses ele vai viver, dona Nair. E aí, sabe o que ela falou? E se não cortar, cortar só o pé? Ele falou assim, quatro meses é a mesma coisa. Então, ele já foi para a cadeira de roda, cortou o pé, veio para a cadeira de roda, foi quando ele ia falecer. Mas foi muito triste. O Carreiro, depois, ainda doente na cadeira de roda, ele não cantava ainda. Morreu muito pobre. Muito pobre, não, porque tinha uma casa e ele tinha um carro, ele nunca ligou para dinheiro. Ele não ligava para dinheiro. Isso é para ele. E tem uma coisa, ele tinha uma casa e tinha muitas pessoas, né? O Monza, ele não comprava carro, ele ganhava carro de presente. A Chevrolet deu o Monza zero, ele estava até com cera para vender, para ajudar a fazer o enterro dele. E uma coisa que eu fiquei triste foi que ele ficou sem dinheiro, realmente estava sem dinheiro mesmo, para fazer o enterro, para tudo. Para comprar lá, tinha muita gente, né? Muitos amigos colaboraram com ele. Com a família, aliás. Muitos amigos deles colaboraram com ele. Inclusive, o Lázaro era o compadre dele, né? O padrinho da Lex, que é de Iporá. Ofereceu até o avião, ofereceu tudo para o Donaí, tudo. Todo mundo colaborou, ajudou. Ele está enterrado lá na Vila Maria, lá, né? O Donaí mora em São Paulo. Ficou doente, foi para lá, não tem... Eu falo que foi para Rio Preto, não, foi direto para São Paulo. Era lá mesmo que ele ficou doente, ia falecer lá, já estava na cadeira de rodas. Vimos, então, o depoimento e a afirmação do Luiz Carreiro, dizendo que é filho do Tião Carreiro e que a esposa do saudoso Tião Carreiro não gostava dele. Mas a maioria das pessoas falaram para mim que o Tião Carreiro só tinha uma filha e chama-se Alex, né? Vamos primeiro ouvir a Alex falando sobre esse assunto aqui. É um trecho curto, mas ela fala que é a única filha do Tião Carreiro. Se o meu pai, quantos filhos? Só eu e eu também só tenho um filho. Mas do lado da família do Tião Carreiro, do José Dias Nunes, a minha avó, eu preciso contar, mas de sete a oito filhos, a mãe dele, todos casados, todos tiveram filho. Então ele tem muitos sobrinhos, mas ele saiu muito pequeno de casa, para o mundo, né? Então, assim, às vezes não teve um contato tão próximo com essa família. Mas ele, sempre que ele podia, ele ia ver minha avó lá em Valparaíso. Eles moravam lá. Eu estava contando uma história interessante, porque assim, a minha tia conta, né? Que ele, e depois tem outra engraçada que ela conta aí. A minha tia contava assim, que ele estava trabalhando na roça, de camisa, de manga comprida, e disse que aquele sol, que lá para a região de Valparaíso, Guararapes, Arassatuba, é quente, aquele sol de matar. Aí disse assim que ele pegou a enxada e virou assim, e ele tudo suado, a camisa grudada no corpo, por isso que ele pegou a enxada e tacou longe, assim, e falou, nunca mais eu quero trabalhar na roça. Você ouviu o depoimento da Alex, que é filha do Tião Carreiro, a única filha. Agora, no canal, teve muitos comentários que o Tião Carreiro gostava de uma canjibrina, eu tomava uma. E muita gente fala também nos comentários dessa matéria que está viralizando, o filho do Tião Carreiro conta, né, como foi a morte do pai, que está aqui no canal, há muitos comentários lá dizendo que o Tião Carreiro nunca bebeu, que o Tião Carreiro não bebia, que o Tião Carreiro não gostava de bebida alcoólica, inclusive a dupla Divino e Donizete fala isso, né, em uma das matérias que nós criamos aqui para o canal. Vamos ver. O Divino vai melhor que eu para falar, ele fala mais agressivo. Muito bom você ter feito essa pergunta, porque tem livros de pessoas famosas aí, dizendo que o Tião bebia. Nós convivemos com o Tião durante mais de 30 anos, eu e Donizete, com o Tião Carreiro e Pardinho, não só com o Tião, convivemos com o Tião Carreiro e Pardinho. O Tião não bebia, ele não bebia, portanto, pessoas ouvem outro falar que ele bebia. Eu já vi cidadão falar, e já teve até, eu já vi o Zeca danar com o... Da dupla Zico e Zeca. Do Zico e Zeca falar, então o senhor não conheceu o Tião Carreiro. Teve um cara que teve o desplante de falar que viu o Tião Carreiro bem com aquele nó deitado na calçada. Meu Deus. Isso é um camarada que não tem nem noção do que está falando. O Tião era um cara muito sistemático, tinha raiva de cachaceiro que ficava enchendo o saco, que eu também tenho. Ele não bebia, o Tião Carreiro não bebia. Pardinho lá bebia seus aperitivos, mas também normalmente o Tião nem aperitivo bebia. Então isso aqui eu estou falando, eu não ouvi o Beltrano, o Cicano, o Mangano falar não. Eu estou falando o que eu vi. Tudo que nós estamos falando aqui, não ouvimos ninguém falar. Nós vimos. Que o Tião Carreiro era um grande violeiro, a gente sabe. Ele fez história na música sertaneja e foi um maestro, foi um grande violeiro. A filha dele falou aí, né, da história dele, a dona Nair, muito bem lembrado agora, a dona Nair, né, vou citar o nome da dona Nair aqui, não seria justo não falar o nome dela, né. A dona Nair conta um pouco também das histórias do Tião Carreiro, como que era o Tião Carreiro. Ele era um grande profissional, muito preocupado, né, e ele realmente, quando começou, teve realmente um início muito complicado, muito difícil, né. Não foi fácil para ele começar na música, ele teve que, a dona Nair teve que comprar pano para fazer uma calça para ele, essa história é fantástica. Nós passávamos uma vida, uma vida, o Tião passava com um quibe e um copo de leite o dia inteiro, e eu morava, era inquilina do Carreirinho, eu tinha ela pequena. E o TED enrolava as notas, eu não sei se é 50 merés, eu sei que era 50, enrolava assim e dava para o Tião. O Tião, coitado, não queria pegar, via que ele estava passando necessidade do Tião, não queria pegar. E ele punha no paletó do Tião assim, o dinheiro enrolado e falava, leva que tua filha está mamando, para você comprar leite para tua filha, que era ela. Né? Ele falava, e você? E o Tião gravou, o rei do lado, o rei, não, daquele de Andradina, o rei do gado, o povo conhecia o rei do gado no circo, nos parques e não sabia que era o Tião Carreirinho e Pardinho que cantava, depois que foi conhecer. Aí ele chegou em casa com o sapato embaixo do braço e falou assim para mim, olha o que o TED me deu para eu entrar no estúdio. E aí eu com ele, meia noite, uma hora na cama, nós fazíamos assim, aquela pelica, mas aquela pelica molinha, fazia assim, olha, no sapato. Aí ele ficou com o sapato que o TED deu, que quando o TED morreu, ele precisou tirar o programa no ar que ele estava fazendo na 9 de julho, que ele quase morreu de desgosto. Então ele ficou com o sapato do TED, o terno que eu dei o dinheiro, do malote e a camisa dos lençóis. Aí ele fez, entrou na gravadora para gravar, e eu nem gosto. Três músicas, boiadeiro, punho de aço, eu lembro dessa vida minha e hoje eu não posso ir que tocou aí, que foram descendo ele dentro do túmulo e foram cantando gostei. muito dessa casa, vou ficar por aqui. Aí eu não, essa música eu não gosto de escutar e nem o boiadeiro, punho de aço. Então eu nunca deixo de todo lugar que eu for, de imenso, o seu Lorival foi uma cabecinha de ouro para fazer os pagodes, que o Tião tinha, era competente para fazer o que ele fazia, mas ele também tinha um bom compositor. Se o seu Luiz Carreiro, que afirmou que era filho do Tião Carreiro, por que ele não pediu um exame de DNA enquanto vida tinha o Tião Carreiro? Por que ele não fez isso? Já que ele se diz ser filho do Tião Carreiro, não adianta agora, dá para fazer ainda, o DNA dá, mas é polêmico, é uma história, a família vai aceitar? Já, em juízo, acredito que sim. Mas eu fico duvidando por quê, até porque quando o Tião Carreiro era vivo, se o Luiz Carreiro tivesse feito o exame de DNA, seria ótimo. Olha, o filho do Tião Carreiro também tocando viola, poderia ter feito parceria com o pai. Então, essa história vai dar pano para a manga, porque eu acredito nas pessoas e acredito também na versão da Alex, da Dona Nair, do Divino e Dona Izete. Mas tem muita gente também que comentou que já levou o Tião Carreiro para o palco, segurando na mão, porque ele estava muito embriagado. Mas isso é conversa, é comentário, ninguém tem prova disso, não tem vídeo na internet que prove que o Tião Carreiro bebia mesmo, bebida alcoólica. Então, isso é um assunto que a gente tem que ficar quieto e deixar, porque temos provas para isso, né? E eu também não vou fazer injustiça aqui no meu canal jamais, né? Então, gente, por que o senhor Luiz Carreiro, ô senhor Luiz Carreiro, por que o senhor não fez um exame de DNA, né? Para provar realmente que o senhor era filho do Tião Carreiro, seria tão bom, né? O senhor iria fazer mais sucesso, né? Poderia o Tião fazer uma parceria com o senhor em uma música. Ficou assim uma coisa meia vaga, né? Então, gente, é isso. Eu coloquei esses meus posicionamentos aqui no canal para que você tire a sua conclusão também, né? Porque não é só a gente falar, ou o senhor Luiz Carreiro falar, a Alex também falou, a Dona Anaí falou, o Divino e a Dona Zete falaram, mas você também, você conheceu o Tião Carreiro, você conviveu com ele, morou, assistiu, acompanhou a carreira dele. Eu acompanhei a carreira do Tião Carreiro. Eu acompanhei. Ouvi, sou radialista há muitos anos, ouvi todos os discos do Tião Carreiro, toquei na emissora que trabalhava e trabalham ainda, só que agora é FM, na época era M, né? 740 M. Então, eu fico pensando, né? Fico pensando, por que que esse senhor, o senhor Luiz Carreiro, que fazia dupla com o Piracir, Luiz Carreiro e Piracir, não fez o exame enquanto o Vida tinha o Tião Carreiro, né? Para tirar essa dúvida, para acabar com isso. Deixa eu fazer uma perguntinha para ele, deixa eu fazer uma perguntinha para ele. Pode fazer. Que ligação tem você e Tião Carreiro? Tião Carreiro, minha mãe falou que era meu pai, não perdi, né? Mas ele é meu pai, sim, porque ele concordou e está tudo certo, ele me ajudou muito, está tudo beleza. O pai bom, né? Está louco, hein? Parece. Não sou filho da dona Nair, eu sou de Aracatuba, minha mãe é outra pessoa. Então tire a sua conclusão, deixe o seu comentário. Você conheceu o Tião Carreiro? Então deixe o comentário aqui para a gente, né? Para a gente interagir aqui. Isso é importante, nós não podemos fazer injustiça, nós não podemos falar que o Tião Carreiro era alcoólatra, que o Tião Carreiro morreu em função, né? De cirrose, isso é importante a gente fazer isso, porque nós podemos até fazer isso aqui e lá em cima, como é que fica? E o nosso pai, celestial, o que vai cobrar da gente, não é? Então isso é interessante. Gente, era isso por hoje. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e essa matéria eu tive o prazer de fazer ela porque eu estou sendo questionado aqui também no meu canal, né? Tem um vídeo do Luiz Carreiro falando aqui e as pessoas falando, olha, o Tião Carreiro não tinha filho, só tinha uma filha. Então por isso que eu criei esse conteúdo para você. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Agora vem aí o Novembro Azul. E você? Já passou dos 50? Então tem 50 anos. Vamos se cuidar. Novembro Azul. Agora é a vez da gente, dos homens. Outubro Rosa acabou. Vem aí o Novembro Azul. Fiquem todos com Deus. Um abraço do José Nildo e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Ele há de querer. Perguntei ao preto velho, porquê choras, meu herói?